Aí rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui pra vocês e ó, no último vídeo o JeffingDog ganhou esse aqui ó, do Johnny, amigo dele, ó. Então, fi, aí Johnny, muito obrigado, vai voar. Bora né, fi, passa a zoa? Vai! Saiu. Foi. Agora nesse vídeo aqui vai ser só pipa da hora, hein rapaziada. Aguarde o vídeo aí que agora não vai ter mais do Lex.com não, hein. Que fim, né? Aí ó, olha esse aqui, passando aqui. Olha do meme. Nossa, aí. Não vai parar não, eu não. Eu vou parar. O JeffingDog vai parar? Eu vou parar. Nossa, duvida, Jeffing. Olha do JeffingDog lá embaixo, azulzinho. Olha aqui. Pipa um, hein. Aí, JeffingDog vai estar descendo a sua linha, JeffingDog do JeffingDog aqui ó. Você jogou mais pra lá então, se você quiser parar ele, JeffingDog vai tomar um elo. Ih, olha lá, olha as ideias, ó. Seu pato tem que pôr pra rodagem aqui. Passou? Ih, mas é ruimzinho, hein. Ah, mas é ruimzinho, hein. Olha, olha. Falou que vai parar ainda lá. Passou ali. Ih, põe pra rodagem, JeffingDog. Põe pra rodagem, JeffingDog. Põe pra rodagem, JeffingDog. Parou e tirou da parte. É. Ah, não vai não. Puxa, puxa. Aí. Puxa. Jogou, jogou, Jeffing? Não tô. Tá na linha? Ah, aí, Jeffing. Como isso? Tão falando, puxa, mano. Caraca, olha o do Roberto no elo aqui. Aí eu tomo um elo. Aí você tomou, JeffingDog. Você tomou mesmo? Ah, você tomou. Devinho cortou. Devinho cortou ele? Cortou. Ó, partiu o segundo, rapaziada, inteiro, hein. Sem durex, hein. Tem um furinho, mas não tem durex. Vai, Jeffing, faz suas honras. Foi. Aí, ó. O elo do tiozão. Hã? O elo do tiozão. O elo do tiozão é pendurar, aqui. O seu tá pra cá. Tá bem, então vai. Oxi. Nossa senhora. Cortou, cortou. Cortou não. Agora cortou. Não caiu, hein. Agora cortou. Eu acho que o tiozão passou a faca em um, hein. Deu bobeira, filho. Deu bobeira. Deu bobeira. É poucas as ideias. O que aconteceu, tiozão? O que aconteceu, tiozão? É, então. Por isso mesmo, JeffingDog. O que aconteceu com o tiozão? O que aconteceu com o tiozão? O que aconteceu com o tiozão? O que aconteceu com o tiozão, né? O azul tá pra lá. O azul tá pra lá. Não apareça aí, não, negu. Se embora. Seu aparar é zoeiro. Seu aparar é zoeiro nos caras, né? Já passou. Não, passou não. Você viu? Pegou na rabiola, no finalzinho. É, é assim da rabiola, mano. Aí, deixa o outro vinho que vai bater, vai tombar também. Taca mais um pouquinho de linha. Você deve estar mais longe ainda, neguinho, que aquele. Tá não, tá. O azul não tá, não. Tá muito perto. É que ali, meu pipa não tem força nenhuma. Olha pra cá. Hã? Olha pra cá. É, acho que você tá melhor no relato do que o Jeffing, hein? Melhor que você pintar na gravação. É que de pipa eu não sou muito bom, não. Mano, não sou mesmo, mano. Rasgou, rasgou, rasgou. Ele teve uma envergação, viado. Eu acho que rasgou. Rasgou embaixo, olha lá. Vamos ver se ele consegue trazer. A mãe tá desbicando? Não, ele rascou o estirante, tinha rascado o estirante. Não, ele quebrou a envergação, né? Olha lá, passou no pipa lá. Hã? Deixa parado, deixa parado. Não, dá pra abaixar e arrumar e meter no alho aí, não. Manda assim mesmo, pai. Não, dá pra dizer não, pô. Ele não vai vir. Bora, Suzinho! A vareta que quebrou, pô. A vareta. Tô batendo na minha, na linha de alguém. Foi a linha do pipa, não? Que passou ali, não? Cortou? Porque tava tudo bem. É isso mesmo. A telha para. Talvez foi. Eu acho que o Jeffinho agora vai começar. Sai, ele vim. Tu vai sair, sai, sai? Vim no estirante. Sim, pelo menos. Essa aí vai pegar a rabiola. Mas é onde? 12 mil aí? É. Vou agaçar, velho. A linha 10. A outra tá lá, não tá? Ah, eu tirei o mofo lá, vou trazer pra cá então. Olha o outro jogando aí, Jeffinho. É bom levar logo de uma vez, já passa tudo de uma vez. Tem que saber. Vamos pegar mais três lá. Vem a orelhinha. Tem medo que os caras têm. Pode vir, nós tá puro. Ó, cara, ó, cara. Tira a carretilha da rua, depois que quebra. É. O quebrou na carretilha. Ele vai pegar a estirante ali. Cadê essa? Entrega a reiola também, não, neguinho. Não sei o que eu tô apoisado, mas entrega a reiola não. O pico do meu pai tá lá na torre. Essa linha é 4.4. É 4.4. É, essa é 4.4 prêmio na dor. O que eu passei pra isso? Ele vai pegar a biquinha, né, neguinho. Vai, né, por favor. Aí! Aí! Bota o arco! Olha aí, já fico real esse aqui. Ô, tiozão, o que aconteceu? É um bagulho, né? É melhor você ficar no relo. É, deixa ele gravar. Não, não era disso. Era esse, tio. E assim? Nem um relo, o neguinho, foi assim, ó, por cima, tem tinhando. Três relo, o já tem, fez assim. Eu falei, para com isso aí. Vamos pegar a... Eu pensei que eu tava pra... Nossa! Vamos ver a profissão do Jefim agora. Cameraman. Só o camaraman, porque é um pato. É pato. Ô, câmera. Ô, câmera. Isso, isso. Tira daí, tira daí. Não, toma a lata pesada. Não toma, não, mano. Não, não toma, não. Não toma, não. Abre a lata, pai. Vira a boca. Não toma, só que fica pesado. Você não toma relo, não. Você não toma relo, não. Vai tenteando, vai tenteando do jeito que você tava, forte. Não volta, viado. Vai tenteando forte, cara. Cortou, cortou, cortou. Eu acho que eu não gravei. Mais um. Morreco. Não gravou. Tacaoto. Não gravou. Gravou um pouco pra cima. Os caras afrontou, mano. Eu gravei um pouco pra cima. Tá desfocar, tá tentando fazer desfocar. Nada que pegou rápido. Grava esse. Tem que ser grava. Não dá nada que não gravou. Vai, Javinho. Fica aí, menino. Esse tentei aí, meu. Já vou falar do pipa. Já vou falar do pipa. Vou falar que não tava gravando. O cara embolou, o cara embolou. O estirante dele. Aproveita que estourou o estirante dele. Aproveita. Aproveita como? Aí. Vai, vai, neguinho. Não dá, velho. Pro lado. Aí eu não me suicidava. Não, vai, não. Arruma, 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 pipa. Ah, do jeito que você tá. Nada, eu não me suicidava. Vinha nada. Darreno não, darreno não, darreno não. Ele tá morrendo já, pô. Meu pai não aguenta mais nada, não. Ele tá morrendo já. Não darreno não, não darreno não. Hã? Não darreno não. Joga, seu medroso. Ele se medroso. Porra, não deixava. Eu nem gravei, o cara cortou o dedo. Ele não fica. Ele quer cair. Só a linha é pesada. É ele, quer cair. Ele não quer ficar. Se eu desligar pra lá de lá, ele cai no mato lá. Essa linha é só pra pipão. Será que? Não, eu tô meio quinto. Só pra pipão grandão. Não adianta soltar a pipinha pequenininha. Só se você colocar um pedacinho. Daqui no poste, assim, ó. Vai pra arrebento. Só daqui no poste? É que tem que ser pequeno, né? Pra arrebento. Eu tô fazendo isso aqui, eu vou manter ele reto. Entendeu? Não é pra... Vai lá, vai lá no reto. Vai lá no reto. Ixi, esse daí tá achando fero. Tá com medo! Aê, medru! Você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai querer jogar aqui na mão. Hã? Não. Não. Vai não, vai não. Não. O cara tá querendo pelo cabelo. O cara tá cabestão, entendeu? Agora. Agora sim. Agora. Agora sim. Agora. Ele vai querer voltar, mano. Agora ele vai voltar. Hein? Se ele voltar, ele leva. Se ele voltar, ele leva. O cara tá chocado, velho. É uma medrosa. Nossa senhora. Uma raiva. Porque esse não é. Tira uma vez. Vou puxar com a mão dele. Não, negu. Se puxar, você toma. Calma. Calma. Ele vai voltar aqui na mão, ó. Só que ele vai partir aqui. Eu tô dizendo. Não tem cheio aqui. Ele vai bater, vai cair, ó. Aí, ó. Ah, a culpa dele sumiu. Aí, coitinho. Puxa. Puxa. Ele, ele tá subindo. Tá subindo o dele. Subiu, subiu. Puxa. Puxa. O dele subiu. Nada. Não descarar ele. Pegou. Ô, mano. Calma, velho. 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 Não vai pegar não, Aline. Não vai pegar não. Pega. Ele pegou. Pegou no nário. O cara tá jogando no nário, meu porquão. Não pega por causa da torre. Não pega por causa da torre. O LH? Eu tô dizendo isso. Não pega mais nada. Puxa, pai. Fica pro outro lado ali da torre. Vocês protegem por causa da torre. É verdade. Isso, ó. Fica aí, ó. Não tem como os caras te pegarem. Tentando pegar na mão. Ó o chepeiro ali, galera. Os caras. É da corujinha o dele. Não, ele tá o ele. Não, é o Iguinho. Você fica babando o ovo dele. Baba o ovo dele aí. Ó o vídeo. Não, mas não é verdade não. E aí, chepeiro? Vem na mão. Vem. A vaca tá vindo, saiu correndo. A vaca. A vaca não é a vida só. Aí não arruma nada. É, Fim. Fala, Fim. Puxa nele, pai. Que você vai dobrar a linha dele. Petrinho, ó. Seu lixo. Não dá pra puxar, senão eu vou cair de lado, entendeu? Ô, do pedido, pão, vai morrer, ó. Bora, Iguinho. Petrinho, ó. Ih. O que é, Jafim? O Hc. Aí, Jafim. O que é isso, Neguinho? Ah, eu vou fazer as ideias. Acabou o pico agora. Tô jogando, tô jogando. Ah, Russo. Tá bom, Edu. Não, não, não. Ai, miado. 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 Travando o muro. Tá achando que atravessa o muro. Pode vir o próximo. Joga aí, meu. Tá lá embaixo, na linha. Na linha, ué. Na linha. Sem queira, galera. Ah, tá fácil hoje, hein. Tá fácil, hein. O cara vai entrar mais em cima, não, pai. Joga nele, pai. Vai contra o vento em cima mesmo. Dá um relá, meu. Joga por cima, não. Hã? Não joga por cima, não. Não, meu pico tá caindo. Volta o céu agora, pai. Volta o céu agora, pai. Não é fácil assim, não. Não é fácil assim, não, né, fi? Não, não puxa, não, meu. É, é na linha. Tomou. Agora, comeu. Ó, muito fraco. Vai, treze. É o teu pé, meu. Tomou. Tomou. 4, 4, 4. Não dá uma vida desligada, o pipo tá rasgado. O pipo tá rasgado, penso. Caindo de lado. Eu tentei voltar de tudo que eu dera jeito, ele não volta. O cara repicou. Tá na linha dele, lá. Vai cortar ele, vai levar ele junto, ó. Fica olhando. Foi isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse aí, ó. Fiz a limpa nos caras do morro lá, ó. Ó, é o seguinte. Aí, pode continuar tacando na mão, viu? Não arruma nada aqui, nós tem a torre. Ai, ai. Ó. Só derrubou porque tava rasgado. Se não... Rasgado, portou para... Rasgado, braço doendo aqui, ó. Não volta, não volta. Ai, ai. E Guinho, um beijo na bunda, meu chuchu. Binache. Ai, tá ouvindo isso aí, Roberto? Um beijo na bunda dele. Toma aí. Toma aí. É isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse aí. E partiu casa, né, Levinho? Bora. Um abraço e até a próxima. E fui. Vem. 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 Obrigado.